O homicídio foi registrado no dia 15 de setembro de 2018 ao lado da pista de skate no ginásio do Olivar Lavarda, no gramado. Crime de grande repercussão chocou a comunidade e dezenas de pessoas que estavam no local testemunharam as cenas de execução a sangue frio. Laudecir Vargas, 38 anos, foi atingido por oito tiros e morreu na hora, na frente de um filho de nove anos. Na época, os autores foram presos logo depois do crime, ainda com as armas utilizadas no assassinato, um revólver calibre .32 e uma pistola calibre .380. Ontem, a Mauri Friedi e seu filho, Mauri Friedi, foram a julgamento pelo Tribunal do Júri, em Pato Branco. Pelo homicídio duplamente qualificado e agravantes, a Mauri foi condenado a 22 anos de prisão e Mauri a 17 anos e 6 meses. Os dois réus iniciam o cumprimento da pena em regime fechado, sentença proferida pelo juiz Eduardo Faoro, que presidiu o júri. Na acusação, o promotor Vitório Alves da Silva Júnior teve como assistente o advogado Anderson Manique Barreto. Na defesa dos réus, atuou o advogado Valmor Antônio Weisheimer, que vai recorrer da sentença. Segundo o inquérito policial, à época, a motivação do crime foi vingança. Dois anos antes, no dia 25 de agosto de 2016, Gabriel Vargas, irmão de Laudecir Vargas, foi assassinado com um tiro de garruxa durante um jogo de futsal, na quadra da Associação de Moradores do bairro La Salle. Crime este, motivado por razões passionais. A vítima, Gabriel, teria tido um namoro com a ex-namorada de Mauri Friedi. Por este crime, pai e filho já haviam sido condenados a 14 anos de prisão. E o crime, no ginásio do Olivar Lavarda, teria sido porque, em tese, os dois estavam sendo ameaçados pela vítima, que queria, em tese, se vingar do assassinato do irmão. O caso, então, teve seu capítulo final ontem, com a condenação dos dois réus, aqui no tribunal do júri, na comarca de Pato Branco. Obrigado.